Fala, minha rapaziadinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Tiago Ribeiro. Seja muito bem-vindo ao canal Matemático e vamos a mais uma resolução de questão da ESA que fala assim, uma caixa d'água na forma de paralelipípedo reto de base quadrada cuja altura é a metade do lado da base e tem medida K, está com 80% de sua capacidade máxima ocupada. Sabendo-se que há uma torneira de vazão 50 litros por minuto enchendo essa caixa d'água e que após duas horas ela estará completamente cheia, qual o volume de uma caixa d'água cúbica de aresta K? Então vamos lá, galera. Peri aqui já fez um desenho para a gente, beleza? Ele está falando que essa base aqui é uma base quadrada e tem essa altura aqui. Só que aí, rapaziada, ele fala o seguinte, que ele tem a altura que é a metade dos lados da base e que a altura é que vale K. Então eu vou chamar esse cara aqui de K. Então significa que aqui embaixo vai valer 2K e que aqui embaixo vai valer 2K, beleza? Então base quadrada, pá, perfeitinho aqui. Agora, rapaziada, eu quero que você se atente a um pequeno detalhe que é o seguinte. Ele fala que a vazão da torneira que está enchendo esse recipiente é de 50 litros por minuto, beleza? Se é 50 litros por minuto, galera, em duas horas vai estar completamente cheio. Então eu vou fazer o seguinte, em duas horas eu vou ter 120 minutos, não é verdade? Então 120 minutos, 50 litros por minuto. Então vou pegar aqui, 50 litros, que vai ser essa multiplicação que vai dizer para mim quanto que faltava lá para você completar a caixa d'água. Show de bola? Então olha só, 0, 0, 0 vezes 120 vai ser 0, 0, 0. E quando você faz 120 por 5, isso vai ser igual a 600, beleza? Então em duas horas, quanto de água que entrou nessa caixa d'água? Entrou 6.000 litros, beleza? Mas Thiago, ele falou que 80% só da caixa d'água estava cheia, então completou esse 6.000 aí apenas 20%. Show de bola? Então olha só, se 20% de um valor X é igual... Então 20% de um valor X é igual a 6.000. Quanto que vai valer esse valor X? 20%, só para lembrar, é 20 sobre 100, né? Então 20 sobre 100 vezes X vai ser igual a 6.000, beleza? E aí rapaziada, posso dividir aqui por 10 e por 10 em cima e embaixo, posso dividir o 2 com 10 que vai dar 5, certo? Então eu vou ter um quinto. Esse 5 aqui, posso vir para cá multiplicando essa galera. Então X, que é a capacidade toda da caixa d'água, vale quanto, galera? Vale 5 que multiplica 6.000. E 5 que multiplica 6.000 vai ser quanto? Isso vai ser igual a 30.000 litros. Então a capacidade da minha caixa d'água é de 30.000 litros, mas ele disse quanto valem as medidas dessa caixa d'água, não é verdade? As medidas dessa caixa d'água valem o quê? 2K, 2K e K. E aí rapaziada, eu vou calcular o volume desse paralelepípedo. E como que eu calculo o volume de um paralelepípedo? Vai ser, ó, volume é igual a A vezes B vezes C, sendo que A, B e C são as medidas, né? Comprimento, largura e altura, ou profundidade, dependendo do problema. E agora eu vou pensar o seguinte, ó, eu tenho 30.000 litros aqui, tá? Que vai ser a minha capacidade. E eu posso transformar isso aqui em uma unidade de medida tranquilamente, porque eu sei o quê? Que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então eu vou pegar essa minha capacidade de 30.000 e vou escrever como 30.000 decímetros cúbicos. O quê que vai ser 30.000 decímetros cúbicos? Isso vai ser igual ao volume desse paralelepípedo, que vai ser o produto aqui da largura, pelo comprimento, pela profundidade, ou então pela altura do recipiente. Tudo bem? Então eu sei que 30.000 decímetros cúbicos será equivalente a 2K vezes 2K, que é a área da base, vezes K, que é a altura. 2 vezes 2 vai dar 4. E aí eu tenho K vezes K vezes K, K ao cubo, certo? E isso vai ser igual a 30.000. 30.000 decímetros cúbicos, né? Então, galera, olha só. Eu posso vir aqui agora e dividir todo mundo por 4. Quando eu dividir todo mundo por 4, eu vou ter o quê? E 30.000 dividido por 4? Dividir por 4 é o mesmo que tomar a metade de um valor duas vezes consecutivas. Então vamos lá. Qual é a metade de 30.000? 15.000. Qual é a metade de 15.000? 7.500, então isso aqui vai ser 7.500. 7.500 o quê? Decímetros cúbicos. E isso aqui vai ser igual a K ao cubo. Tá, Tiago? Mas aí agora você vai tirar a raiz cúbica? Não precisa, porque... Olha o que a questão tinha pedido desde o começo. Ele tinha pedido o volume, tá? Se você pega uma caixa d'água cúbica de aresta K. E aí, quanto é que vai ser o volume de um cubo, galera? O volume de um cubo é aresta ao cubo. Então, se a aresta é K, é K ao cubo. Mas K ao cubo eu já sei, porque eu já calculei, que dá 7.500 decímetros cúbicos. E isso vai bater para a gente o gabarito, que é a letra C. Show de bola, rapaziada. Então, espero que você tenha curtido esse vídeo. Deixa o like aí para poder fortalecer o trabalho do canal Matemática. Inscreva-se se ainda não é inscrito. Ativa no sininho das notificações para sempre ser avisado assim que tiver um novo vídeo, beleza? Então, estamos juntas. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho